Seu antecessão, senhor Arvado Rubio, e se torce o ministro da Rocha, que está no seu dia, no meu exemplo, a missão francesa, que ganhou a desigualdade pública, que lutaram na frente da pataleta, irmã Flávia Lentão do Rocha, aplausos, caro de lido, ao povo Pinto da Silva! Vamos ao Brasil, gente! Presidente, deputados e deputados e deputados, irmã Flávia Lentão do Rocha, queremos agradecer ao Plano Marcos Ventura, presidente da Sociedade Deputados dos Deputados, irmã Flávia Lentão do Rocha, que é o apoio! Apoio de Lentão do Rocha, que é o apoio! Apoio de Lentão do Rocha, que é o apoio! Crocidade! Os venenos de 15 anos, o autocomunidade, que os voos representantes, em 2019, a nova operação de 52, reforçam os atorjos da Síntese. E nessa parte, eles participam de destino na avenida Santa Catarina. Os atores de todos os atores do Chile estão sem início, fazendo agora o primeiro batalhão de polícia de choque em rondas ofensivas, o Pia Joguiar. Mas antes, vamos ter aqui na avenida do Comando Militar de Oeste, Porto Natalão, na área. O Comando Militar do Sudeste deverá ser capaz de integrar os sistemas operacionais de logística e mobilização do exército, dispostos de efetiva capacidade de pronta responsa dos inimigos da militação. Os aplausos para os primeiros equipamentos de bombeiros e aplausos ao público. O Comando Militar do Sudeste deverá ser capaz de integrar os sistemas operacionais de e nos vamos trazer agora, para as venidas Santa Catarina, mais um destino. Comanda Militar do Sudeste deverá ser capaz de integrar os sistemas operacionais de e nos vamos trazer ao público. O Comando Militar de Oeste deverá ser capaz de integrar os sistemas operacionais de Obrigado.